Estou aqui para dar mais uma dica minuto para você mulher, com estreia, com celulite, vou ensinar um olhinho para passar que é maravilhoso. Você vai pegar 30 ml de óleo de centelha asiática, 30 ml de óleo de ginkgo biroba, 30 ml de óleo de café, esses olhinhos são óleos essenciais. 30 ml de óleo de copaíba, que é um poderoso anti-inflamatório, que é muito importante também, porque é uma informação. Óleo de alecrim, 30 ml de óleo de gengibre. O óleo de gengibre é excelente para estreia e celulite. Gente, essa mistura aqui, ó, você agita bem mesmo e passa nas estrias e na celulite de manhã e à noite após o banho. Essa foi mais uma dica minuto para você. Tchau. 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 Tchau.